Max Verstappen tem vitória de gênio, enquanto McLaren chegou mesmo. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camiseta do Verstappen, do Norris, tudo lá na Paddock BR com cupom RessacF1. Compra lá, que é 100% algodão e não encolhe. Você tem também o F1 Manager 2024 lá na Instant Gaming por um preço inacreditável. O link tá aí na descrição, compra lá também. E vote na gente no iBest. Estamos no iBest? Vota lá, que é de grande ajuda o seu voto. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e eu quero saber aonde estão os analistas baseados em torcida e não em dados. Isso porque tenho avisado há algum tempo baseado nos dados que vocês acham que é torcida, né, pra um ou pra outro. No último vídeo me chamaram de torcedor do Hamilton, do Verstappen, não sei o quê. Mas os dados comprovam que sim, nós temos agora um campeonato muito mais disputado do que no ano passado e a Red Bull não tem mais aquela vantagem de 30 segundos pra todo mundo. A McLaren disputou a vitória de novo e nós estamos vendo agora uma situação muito curiosa na Fórmula 1. Então vamos aqui primeiro, como esse é o nosso vídeo de primeiras impressões, eu tô gravando isso aqui, o pódio tá rolando aqui atrás de mim ainda, então eu não tenho ainda dados efetivos da corrida, eu tenho o live timing, né, que eu acompanhei. Então quero começar com o seguinte, performance de Ferrari, McLaren e Red Bull. No caso da Ferrari, eu acho que eu, você que tá aí do outro lado, independentemente se você torce ou não pra Ferrari, tá decepcionado com o que foi prometido. Frederic Fassour, o chefe da equipe, falou que eles brigariam pela vitória, falou que seria um game changer, colocaram muita expectativa em cima desse pacote da Ferrari e pode até ser que tenha dado mesmo um efeito muito positivo em termos de performance. Só que não foi o suficiente pra reverter a situação em relação a Red Bull. A Ferrari teve uma performance boa se comparada a McLaren e se comparada ao Sérgio Pérez, que é um caso que eu vou comentar daqui a pouco. Mas pra você que ainda não acompanha a Fórmula 1 com o live timing aberto, inclusive tem o live timing gratuito no aplicativo da Fórmula 1, se você tem o F1 TV, é só logar com a sua conta do F1 TV que você vai ter o live timing completo, você tem uma outra perspectiva da corrida, você não fica baseado somente no que o narrador tá falando ou do que tá passando na tela, você tem muito mais dados pra embasar a sua análise e você vê o que tá acontecendo na corrida. E foi até legal porque teve um membro que chegou pela primeira vez com a gente hoje durante a corrida, acompanhando conosco, e ele tava perguntando sobre o live timing e a gente tava falando pra ele justamente isso, como muda a sua perspectiva da corrida. E no caso da Ferrari, eles andaram a corrida inteira no mesmo ritmo da McLaren, seja comparando o Leclerc com o Norris, Piastre com o Sainz, nós tivemos eles andando ali na mesma balada, basicamente a corrida inteira. Então sim, a McLaren deu um salto de qualidade em relação ao que tava sendo o início da temporada, e a Ferrari agora tem que abrir os olhos porque ela tá andando melhor que o Pérez, ela tá conseguindo tirar esses pontinhos do Pérez, só que ainda tem o fator Verstappen, e a Ferrari tava prometendo demais e agora talvez vai ter que dar um passinho pra trás. Lembra que o Leclerc falou que o resultado de Imola, o que acontecesse em Imola, seria o fator crucial pra temporada da Ferrari? Eu acho que eles podem sim achar que devem melhorar ainda, né, que devem buscar a Red Bull em 2024, mas com certeza vão ficar um tanto quanto decepcionados com o que nós vimos. A corrida da Ferrari foi bem ok comparado ao que foi o final ali entre McLaren e Red Bull. Então eles têm que ficar atento a isso nos construtores, a McLaren pode ser uma ameaça real pra Ferrari, vamos ver como eles vão se sair nas próximas corridas. Falando de McLaren, aí é onde entra a parte que o pessoal que não acompanha live timing e tal, talvez fique com uma sensação errada ao longo da corrida. No início da prova, Verstappen tava tirando, em média, um segundo, ou um décimo, um décimo e pouco, em relação ao Norris, e o que já é muito pouco se comparado ao que acontecia no início da temporada, em que o Verstappen metia dois segundos logo nas duas primeiras voltas, três segundos, quatro segundos, e isso não tá mais acontecendo. A McLaren andou pau a pau com o Verstappen até o momento em que o engenheiro falou o seguinte, tem que poupar o pneu, aí o Norris começou a perder mais por volta. E mesmo assim, não era perder meio segundo, era dois décimos, três décimos por volta, claro que a diferença vai aumentando, você vai vendo o Verstappen abrindo três segundos, quatro segundos, daqui a pouco a diferença tava em cinco segundos, então isso causa uma falsa sensação de que a McLaren tava muito inferior. Só que aí, vamos fazer um paralelo? A McLaren andando próxima do Verstappen significa que tá andando à frente do Pérez, e isso é péssimo para os construtores da Red Bull, e é o que a gente tem avisado aqui desde 2021 no canal. Sérgio Pérez precisa ser um fator que dê segurança ao Verstappen e à Red Bull, a partir do momento em que ele não consegue bater de frente com esses caras, que tão ali incomodando o Verstappen, ele se torna um problema pra Red Bull. E a McLaren se colocou como sendo um problema, assim como a Ferrari, como citamos agora há pouco. O Pérez andou muito mal, enquanto a McLaren andou próxima do Verstappen grande parte da corrida, poupou o pneu durante também boa parte da corrida, pra no final encostar. A Red Bull teve ali um combo de performance boa da McLaren com problemas de pneu, né, talvez um desgaste ou uma degradação, a gente ainda não sabe ao certo qual dos dois foi, ou se foi os dois ao mesmo tempo. Mas fato é que a McLaren no final da corrida estava mais inteira, e aí o Verstappen teve que fazer o quê? Tirar no braço. O Verstappen teve que mostrar mais uma vez do porquê que ele é gênio. Algumas pessoas se negam, né, acham que é só carro, o que é uma falta de análise muito grande. Eu acho que você pode considerar outros pilotos tão bons quanto o Verstappen e tudo bem, mas falar que ele é ruim, aí eu já acho que é querer negar a realidade. O Verstappen começa a segurar ali, o Norris vai tirando, a diferença fica em menos de um segundo na última volta, e aí vira aquela coisa do si, né. Se tem mais uma volta, talvez o Norris conseguisse ultrapassar, o Norris deixou a bateria dele mais carregada que a do Verstappen pra no final atacar e conseguiu esse ataque, né, no final. Ele conseguiu apertar a Red Bull no final, na última volta, e ficou ali por muito pouco. O Verstappen teve que tirar no braço, o Norris começando a ter mais confiança no carro e nele mesmo, né, já não tá mais abrindo tanto pro Verstappen, o que é muito bom porque nós queremos ver disputa, e esse é um ponto que eu coloquei no Twitter, eu quero ver disputa, eu tô cagando pra quem vence, eu quero ver disputa, eu quero ver chegar na última volta e a gente não saber quem vai ganhar. Esse que é o legal, esse que é o empolgante da categoria, é o empolgante de uma corrida ou de uma disputa qualquer em qualquer esporte. E a McLaren deixou muito claro que chegou sim na Red Bull, principalmente passou o Pérez e pode ser um fator crucial para os construtores. Toda corrida a McLaren vai brigar com a Red Bull? Acho que não, isso depende muito do desenvolvimento de carro. Só que agora eles têm um carro e pilotos capazes de passarem o Pérez e roubarem pontos da Red Bull, enquanto a Ferrari também faz isso, deixando o Pérez mais pra baixo ainda, apertando o campeonato de construtores. No ano passado a Red Bull seria campeã somente com os pontos do Verstappen, coisa que não vai acontecer em 2024. Nós estamos vendo que os outros estão chegando na Red Bull, estão roubando pontos do Pérez, e o Pérez agora começa a ficar ameaçado por conta disso. Se a corrida não foi grande coisa em termos de ultrapassagens e disputas, até porque a Imola é uma pista rápida, mas que ao mesmo tempo não abre tanto assim pra ultrapassagem, né, meio curioso isso, e Imola tem as suas peculiaridades, ainda assim nós devemos falar o seguinte, se você analisa puramente ritmo de corrida, a McLaren perdia na reta principal e perdia no último trechinho, nas duas últimas curvas pro Verstappen. Eu vou trazer esses dados mais concretos no segundo vídeo de hoje. Só que no geral, curvas de média e alta tava dando mais McLaren do que Red Bull. Olha que curioso isso. Você vê que há um padrão durante a corrida que não acontecia antes. Então eu tô muito satisfeito com o que aconteceu em termos do que podemos projetar para a temporada. A corrida foi espetacular? Não. O final foi empolgante. Mas a corrida não foi espetacular. Talvez você tenha achado uma boa corrida. Eu acho que o finalzinho, as últimas voltas, foram empolgantes por conta dessa possibilidade da disputa direta. Mas o pessoal que acha que a Red Bull ainda tem 30 segundos de vantagem, sinto muito, gente, não tem. Pode até ser que achem algum problema no carro do Verstappen, o que duvido muito também que vai acontecer. Mas tá claro, por ritmo de quali, por ritmo de corrida, por long run, por simulação, dados, dados concretos, que as outras equipes estão muito mais próximas e o fator diferencial ainda se chama Max Verstappen. O piloto faz diferença. O gênio faz diferença. E aí é onde a gente vê a diferença do bom piloto para o gênio, no caso, o Verstappen para o Pérez. O Verstappen sendo o gênio, o Pérez sendo o bom piloto. Então a minha primeira impressão da corrida foi essa. Mais tarde teremos um vídeo muito mais robusto, com dados, né, algo muito mais ali concreto para vocês. E eu quero saber a primeira impressão de vocês dessa corrida aí de Ferrari, McLaren e Red Bull. Fala aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!